29 notícias da noite, dois homens foram presos, suspeitos de uma série de assaltos a estabelecimentos comerciais na região nordeste de Belô. O último foi uma lanchonete na rua Jacuí. Esta pizzaria estava quase fechando quando os criminosos chegaram. Um deles pediu para ver o cardápio. Quando a atendente foi mostrar, o rapaz apontou uma arma e anunciou o assalto. Os bandidos fugiram em seguida, levando todo o dinheiro roubado do caixa. Como não foram detidos depois do roubo na noite desta terça-feira, os bandidos voltaram a agir. Dessa vez, eles invadiram esta lanchonete, que fica bem em frente à pizzaria que foi assaltada na noite anterior. No local estavam o gerente e alguns clientes. Eles conversavam quando os criminosos apareceram. Acabamos de fechar a boca e de falar do outro assalto, fomos abordados. A dupla ficou pouco tempo na hamburgueria. Exigiu dinheiro, celulares e ameaçou as vítimas. Tocando terror, ameaçando, pedindo celular, o outro mandando atirar. Mas depois que saíram daqui, os ladrões não foram muito longe. Um deles caiu durante a fuga e foi contido pelas próprias vítimas. Nós fomos seguindo eles, aí um deles tropeçou, caiu no chão, onde nós tivemos que pular nele, que é o que estava com a réplica, e o outro evadiu. O outro foi preso por uma equipe da PM que passava pela rua bem na hora do fato. O segundo estava mais distante, já próximo ao bairro Renascença, no momento que ele foi abordado pela viatura policial. E também com ele foi encontrado principalmente boa parte do dinheiro. O suspeito que a polícia pegou foi Daniel Nunes Folgado, de 18 anos. O jovem, que usa tornozeleira eletrônica há um mês, negou participação no assalto. Não soltei nada não, estava pela rua lá, eles pegaram e falaram que eu estava roubando. Você não invadiu a lanchonete? Não, não invade não. Apesar de afirmar que não roubou ninguém, Daniel e o outro suspeito, José Ricardo Cordeiro de Souza, de 29 anos, que foi parar no hospital depois de apanhar das testemunhas, foram reconhecidos pelas vítimas. Tem na filmagem do vizinho lá, pode pegar a filmagem e ver que são os meus cidadãos. A polícia acredita que a dupla seja responsável por outros crimes na região nordeste de Belo Horizonte. Os dois rapazes sempre agiam do mesmo jeito. Os modos operantes desses dois são muito semelhantes. As práticas dele promoverem roubos no horário noturno, estabelecimento comercial, as características físicas também são muito semelhantes ao que já foi nos passados. Então a gente está pesquisando para saber se existem outras vítimas desses autores. Graças a Deus esses aí hoje perderam. No linguajar deles eles perderam. Vamos ver se a justiça pelo menos mantém eles aí, Natal, Ano Novo, para ver se dá um sossego para a gente poder trabalhar.